Para o armazenamento em maior quantidade, foi desenvolvido os discos rígidos. Aqui eu tenho o exemplo de um disco rígido ou aberto. Esse disco rígido é composto por dois pratos, que a gente chama. Então, o prato superior e o prato inferior. Cada prato tem duas interfaces, ou duas faces. Face superior, face inferior do primeiro prato, face superior e face inferior do segundo prato. Dentro, entre esses pratos, eu tenho uma cabeça de leitura. Onde? A cabeça de leitura é a que fica próximo do disco. E, à medida que o disco vai girando, ela vai recebendo informações desse disco. E levando essas informações para a interface de saída do disco. Notem que o movimento da cabeça de leitura, ele é feito nesse sentido. Então, ele vai percorrendo o disco nesse sentido. E, esse movimento, é o movimento que mais gasta tempo no disco. Dessa forma, as informações do disco, elas são gravadas em que a gente chama de cilindro. Então, à medida que eu giro o disco, quando eu dei uma volta completa no disco, eu li todo o conteúdo que estava naquele cilindro daquela face. Que, na verdade, isso é chamado de uma trilha. Então, da trilha daquela face. À medida que terminou de ler a informação daqui, a informação começa a ser lida agora da face inferior, mas sem o movimento mecânico da cabeça de leitura. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, a gente tem quatro faces, então eu teria quatro trilhas possíveis para ser lida na mesma posição, sem fazer o movimento. Quando eu termino de ler todas as trilhas, ou seja, todos os cilindros dessa posição, eu movimento a cabeça de leitura para uma outra posição, e aí eu faço novamente a leitura. Então, esse movimento é o que mais consome o tempo no disco. Ele trocar eletronicamente da face superior para a face inferior ou para outro prato do disco, isso é muito simples e muito rápido, isso não consome o tempo. Mas a gente tem também alguns discos que só tem um prato. De fato, o número de pratos, ele não limita o número de trilhas que existem. Na verdade, a cabeça de leitura, ou essa ponta, ela tem muitas unidades de leituras embutidas. Então, eu posso ter na cabeça de leitura, por exemplo, 16 unidades de leitura. De forma que, nessa mesma posição, é como se eu tivesse 16 trilhas só na parte superior, mais 16 na parte inferior, e aí eu tenho um total de 32 trilhas nessa posição, ou nesse cilindro. E à medida que eu vou caminhando pelo disco, eu vou, então, percorrendo os demais cilindros e as demais trilhas. O que faz um disco ter maior ou menor capacidade é o quão próximo essas cabeças de leitura conseguem estar aqui para poder condensar a informação nessa superfície, que é a superfície magnetizada do disco. Ok? Então, esse movimento aqui é para percorrer todo o disco, que fica girando a todo instante. Então, a todo instante o disco está girando, e esse movimento vai percorrendo o disco. Trocando de uma interface, de uma face para a outra, eletronicamente. Ok? Então, esse é o disco magnético, o princípio do disco. Do outro lado do disco, a gente sempre tem uma placa, que a gente fala que é a placa de comando da unidade. Essa placa de comando da unidade, ela tem um processador exclusivo para receber as informações que vêm do disco, armazenar num buffer, ou numa memória temporária, e depois enviar, via interface, para o computador. Para o processador poder obter essa informação. Ok?